A gente percebe que existe uma grande preocupação por parte dos nossos opositores. Mas eu costumo dizer que o homem que tem fé em Deus é igual a clara de ovo. Quanto mais apanha, mais cresce. O senhor está incomodando, então. O senhor está incomodando bastante. É, a gente está incomodando. Eles percebem que a vitória é nossa e vai ser, em nome de Jesus.